e hoje é um dia de mais uma invasão galera última invasão que eu fiz Nossa eu consegui muita arma você não viu tá aí no canal e nós vamos para outra invasão aqui e rezar para o senhor last days para abençoar a gente com circuito ou pelo menos com arma né para gente tá invadindo o bunker lá pegar o disquete lá né então galera vamos entrar aqui e torcer aqui tá bem coisa boa vamos ver essa base aqui velho olha também já tô vendo que tá meio aberta meio fechada ó por aqui já tem uma abertura pelo menos eu não tô vendo parede level 3 né hoje eu tenho abertura Nossa senhora essa base tá meio avacaiada hein caraca velho e essa base é meio avacaiada tá vendo que hoje nós vamos ver em será que aí coisa boa e vamos entrar lá vamos entrar lá dentro ó já tem uma parada aqui e caraca hein base avacaiada hein mas já que não tem parede level 3 vou guardar aqui esse 4 ali e pegar as outras machadinhas ali galera na minha moto essas machadinhas para cá galera e depois das minhas últimas invasões eu tô invadindo isso essas casas todo dia atrás do circuito né e eu tô tentando aprender a avaliar essa casa né porque você fazer invasão sem fazer bug sem fazer hacker sofrendo igual eu sofro quem já viu minhas outras invasão que eu sofri pegando coisa ruim então a gente aprende a avaliar né e sei lá esse quadrado que geralmente é tá bem grande né mas tá meio para o lado de fora será que vai ter coisa boa na janela aqui caraca não tá difícil para ver ó já tô vendo tem piso é level 3 o cara não precisa de piso level 3 para pôr caixote então aqui deve ter alguma construção que eu ver que esse outro quadrado aqui nossa nem tem janela viu é aqui não sei se vai fazer um quadrado desse para pôr baú né sei lá que aqui galera com certeza é uma casa que a keff fez porque geralmente nessa invasão a gente vai de uma casa aquela copia a nossa base tipo assim você vai invadir aí tem uma cópia da minha base não quer dizer que está invadindo a minha base mas é uma cópia dela mas isso daqui não foi um cara que fez foi um cara que fez ele é muito estranho fazer essa casa desse jeito né então aqui é pegadinha galera se essa parte aquela aqui eu tô em um baú mas isso aqui sei lá tá meio óbvio que o ouro estaria ali então acho que o ouro não vai tá ou se não vai ter nada né agora esse quadrado aqui ó para você ver não pôs janela aqui para mim ver direito ó e aqui já posso ver janela que tem baú ali tem baú cara comentou num vídeo aí que eu fiz esse foi lá e o que que é que as casas que a gente tem que dar mina de ouro né mas sei lá vamos tentar abrir uma parede dessa aqui caraca em qual que eu abro vou abrir essa aqui então ó vamos ver como que tá lá dentro é nossa senhora que armadilha velho aqui vai ser tudo enquadrar nossa velho vamos quebrar isso daqui comida galera é comida é bom mas boa quando é kit médio que o negócio peguei da outra vez né aqui dentro vai ser tudo parede a gente não vai conseguir quebrar todas as paredes vai fazer muito barulho o big one vai vir antes de eu abrir isso tudo mas tá vamos vamos ver uma vez aqui ó vamos ver se isso aqui tem abertura e você que abre que se não tem abertura aqui e caraca velho tudo cheio de parede ok os zumbis vindo ou matar esses bichão aqui morre morrer 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 deve ter mais um aí ó mais um o último você fica por um para trás a retardatária igual eu aqui ó já não vou conseguir quebrar isso tudo eu não vou conseguir roubar tudo isso né mas já que eu abri aqui ó tem dois baús aqui em o outro que não tá dando para aqui ó no mapa aqui dá para ver que tem um baú aqui ó vocês olhar no mapa em cima vou abrir aqui né Nossa vai vir coisa ruim meu Deus do céu caraca e a machadinha quebrou hein ou não precisa bater na parede não meu filho abre esse baú é na parede não jumento não velho arma velho arma velho consegui arma caraca velho eu achei que não ia vir coisa boa nessa base nossa o senhor last day gostou de mim segundo invasão que eu faço galera que eu acho armas meu Deus do céu já vou tacar as machadinha para cá e já começar a pegar essas armas pegar essas armas Nossa senhora tanto de arma velho aqui ó nós já vamos correr para moto galera Nossa velho não tô acreditando nisso velho mas também galera eu tô invadindo essas porcaria todo dia só que tem dia que eu não gravo que a invasão é tão ruim que eu desisto de gravar nova vamos por essas armas aqui vamos por essas armas aqui essas armas aqui tá a salva não agora eu tô na dúvida e se aqui deu comida e lá deu arma se eu falei que você queira pegadinha galera que esse negócio tá no meio que isso aqui não é casa de play é caso que a kefir fez e ela fez de zoeira aí se aqui tem comida não tem mina de ouro se nem aguardar as armas tudo ali vai ser quatro para baixo aqui que se nem ele vai ser quatro essas paredes level 2 aqui também que é outro baú e nossa aqui por arma eu fico doido velho Nossa velho caraca velho gente mais arma o zumbi não batendo só sai daqui velho vocês vão me prender aqui vocês é doido vai morrer todo mundo aí morre galera mais arma velho eu sabia que eu ia ser recompensado em dia você bater na parede não velho gente ó kit kit médio kit primeiros socorros velho nove peraí vão pôr esses trem para cá que eu não quero ser quatro também não ó vim arma velho arma para cá que ó já tem mais arma hein sai para pegar a comida gente ó então aqui ainda ficou eu preciso da machadinha aqui galera olha esse tanto de arma velho meu Deus do céu caraca a mina de ouro tá aqui hein Nossa não achei circuito mas tem arma hein vou agora agora vai tá por aqui mesmo é aqui que tá o trem velho quebrou não não é para você bater não gerado galera no outro vídeo que eu fiz foi uma renca de nego comentando que eu não peguei o gerador da outra vez galera eu não vi gerador não vi mesmo mas também não tem utilidade esse gerador galera não tem outra coisa né mas a galera pediu tanto me pegar que aqui nós vamos nós vamos pegar ele aqui ó nossa só ele é macho para cacete né gente mas foi muita gente comentando parece que a galera combinou velho vamos comentar falando que não pegou o gerador vamos comentar e vamos pôr esse gerador lá na moto lá uma hora depois ela conseguiu chegar aqui na moto galera vamos largar o gerador aqui caraca velho tinha que ter como essa mulher burra é tinha que fazer um loot por aqui para gente caber mais coisa para gente levar olha o que que a gente já tem galera meu Deus do céu agora dá para invadir banque é é também para invadir no banque lá no protocolo ativado direto né gasta muita gente pegar para gente pegar um disquete né para achar circuito né vamos ver o que mais tem aqui velho eu tenho um aqui ó caraca hein o ruim que ele fica fica mirando nas paredes velho mira no baú aí para você quebrar velho nossa se der mais arma aqui vai encabir não velho não é para você bater nas paredes não nossa tinta velho negócio de pintar isso aqui eu não quero isso que eu não quero então aqui não vai ter mais nada não galera se as armas tá aqui aqui já deu tinta aqui não vai ter mais nada nossa já eu já nem preciso de ter mais nada que eu já tô feliz com isso daqui ó então eu vou deixar aqui que eu tenho que pegar essas paradas aqui em dá para gente quebrar mais baú nossa aqui eu não quero nem quebrar esse baú nem vai ter mais nada aqui não será que aqui a gente acha mais alguma coisa vamos quebrar aqui para ver nossa vai ter aqui nós já tô ficando com fome com sede em não já tem comida aqui ó seu volta cadê nesse baú aí deve essa água começa a comida eu já achei as armas já tô feliz eu nem sei que que eu faço mais deve ter comida em amor riscar aqui galera que seja que deus quiser ó quebrou velho quebrou a ferramenta não não tinha explodido com c4 velho quem tem dúvida que dá para explodir com c4 aquilo ali vai ver agora que eu já explodi uma vez sem querer e morri eu tava quebrando a parede level 2 galera aí acabou machadinha e põe c4 né e eu não nem sabia nem eu fiquei esperando ali morri não não sei na plantação não só lerda nessa parede gente aí é bom que você pode vai quebrar que é baú ali junto lá ela não mira ali não velho mira aí 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 e ela vai para você quatro é bom que já quebra o que ele lute ele junto ó ó zumbis vim a galera galera vim nossa agora com o big one vai ser foda hein quero o big one agora não cadê o resto vem o resto vai morrer e morrer morrer e acabou mesmo vamos com essa Glock aqui nossa com a Glock faz barulho galera tem que ser silencioso vai ver um big one tem que ser com a silenciosa que não pode ser com a normal, não. Vamos ver o que vai vir aqui, hein? O que vai vir aqui, hein? Nossa, véi! Aço! Gente, aço! Meu Deus, véi! Eu vou chorar nessa gravação, véi. Sério, véi. Caraca, véi. Aqui não vai dar pra me quebrar mais nada, véi. Nossa, véi! Caraca! Tem mais uma arma aqui, mais um C4. Se eu precisar aqui, se eu estourar mais um C4 lá, galera, o que eu vou fazer? Já vou deixar esse aço aqui perto, que eu vou tacar mais um C4 ali e vou e pego essas paradas aqui, ó. Já deixa esse aço aqui, ó. A gente vai pegar ele, hein? Nossa, véi! Achei aço ali! Nossa, será que aqui eram as armas e aqui eram os itens diferentes? Se aqui eram os itens diferentes, esse ruim podia estar aqui, hein? Eu posso ter dado mole, hein? Vamos pôr mais um C4 aqui. Explodir essa bagaça e sair quebrando, hein? Se ele mirasse aqui, véi... Mira aí, véi! Mira aí! É explodir, pegar o aço e ver se a gente consegue C4... Se a gente consegue uma coisa boa ali, hein? Vamos ver se tem uma coisa boa aqui. Não tem nada não, galera! Então sai quebrando! Sai quebrando! Nossa, cura aí! Deixa eu sair, véi! Nossa, eles não vão deixar eu sair, não? Meu Deus do céu! Vou ter que dar a volta! Vou ter que dar a volta, galera! Se eu ficar preso aqui com esse tanto de arma, eu tenho treco! Corre, meu filho! Corre! Corre daí! Sai quebrando! Nossa senhora! Achei que ia ficar preso ali! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai daí! Opa! Tchau, big one! Galera! Acho que essa aqui ainda foi melhor que a outra invasão! A outra invasão eu já fiquei de cara! Essa aqui foi sem noção! Olha isso, véi! Olha! Olha isso, véi! Aço e arma! Apesar que eu preferia circuito, mas olha o tanto de arma, véi! Dois segundos! Um segundo! Fechou! Já comentaram no meu vídeo de eu pegar o trem, voltar pra casa e voltar ali. Gente, se você começa a invadir, se você voltar pra casa, o negócio vai fechar, véi! A não ser que você usa hack, usa bug e tudo mais, né? Apesar que agora tem muita gente falando que eles tiraram o bug lá de reiniciar a casa, né? Que tinha a galera que eles faziam. Eles iam olhar pra casa, a casa tava ruim, faziam um bug, tava vindo em outra casa, ou sei lá como é que era, e agora estão dizendo que isso não dá mais, né? É bom que tira esse bug, porque a gente consegue que na dificuldade, né? Invadir no caso todo dia, pelo menos um dia da semana, tem que enviar arma, né? Semana passada eu consegui arma, e hoje eu consegui arma também. Então, galera, me dá um like, eles dêem, se inscrevam no canal. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Agora a gente vai atrás do disquete aí, gravar, e vocês assistem aí que depois vai ter a invasão do disquete, hein? Quem sabe no disquete não vem o circuito, hein? Tem dois circuitos, e falta só mais três, só mais três pra invadir esse maldito setor sete, né? Então, obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Bó, até a próxima, e fui!